Terceira jornada de Ciência e Tecnologia do IFMT Campus Barra do Garças, de 17 a 19 de março. Palestra de abertura no Auditório Municipal Fernando Pérez de Farias, às 19 horas. Minicursos, apresentação de pôsteres, comunicações orais, apresentações culturais, planetário da UFG e doação de mudas frutíferas. Terceira jornada de Ciência e Tecnologia do IFMT Campus Barra do Garças. Participe!